Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Santos e Palmeiras final da Copa do Brasil 2015. Esse é o jogo de ida na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro. O Santos que atropelou o São Paulo na semifinal e encara o Palmeiras que passou dos pênaltis pelo Fluminense. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rio Games 18 para conhecer as próximas gameplays e muito mais. Além do título da Copa do Brasil, vale a vaga na Libertadores da América direto. Sem primeira fase, sem rebascar a gente, sem nada. O Santos que venceu a equipe do Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 2015. Quer repetir a dose. Já o Palmeiras vem aí para tentar dar um troco. E vamos para a equipe do Santos. O Santos vem com seu super ataque. Geovânio, Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol. Aí os palmeirenses se cumprimentando por aqui. Zé Roberto, ele que está aí chamando a torcida do Palmeiras contra o Santos. O Santos que vem de uma queda de rendimento das últimas partidas. E o Palmeiras que vem com ele. Tudo! Zé Roberto, Robin Arouca, Bários e Gabriel Jesus. Tudo pronto, tudo certo. Vai rolar a bola por aqui. Na grande final do Canta Copa do Brasil. E o Santos já saiu jogando por aqui. Pessoal, peça a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo pra ajudar na divulgação. Para os vídeos virem com cada vez a frequência aqui no canal de Game 18. E lá vem o Palmeiras. Egídio encarou a marcação. Tocou para Dudu. Dudu dominou. Encarou. Bateu para o gol da Trave. Vamos ao Palmeiras. Toma chegada atrás do Palmeiras. Visão da sequência do lance. Bola com o Ricardo Oliveira. Opa! Pauta perigosa para o Peixe. Pauta perigosa. E vem que vem. Lucas Lima na cobrança. Camisa 20. Capricha, garotinho. Capricha. Lucas Lima na cobrança. Correio. Bateu. Fernando Brás. E o goleiro do Verdão. Já sai jogando um rapidez por aqui. Dudu. Dudu acabou perdendo para o Renato. Gabigol. Gabigol segurou para o Lucas Lima. Lá vem a equipe do Santos. Quem sabe tentou passar o Ricardo Oliveira. Não conseguiu. Gabriel Jesus. Perdeu para Fitton Ferraz. Lá vem a equipe do Santos. Giovani tentou escapar. Um cara a dois por aqui. Não conseguiu. Anisson. Anisson para Giovani. Lá vem a equipe do Peixe. Bola lá dentro. Cabeçada na trave. Manda na trave. Quase. Quase o primeiro gol do Santos por aqui. É bola na trave lá. É bola na trave aqui. Escantei para o Peixe aqui pela direita. Quem sabe na bola parada. A bola lá dentro. Passa pelo cientista. O perdão trabalhando na bola. Lucas. Lucas para vários. O jogo está aberto. Está lá e cá. Nada de time retrancado. Gabriel Jesus encarou. Paz. Chegou e chegou. Chegou e chegou o Filipe Vitor Ferraz. O que será? E cartão vermelho para o jogador cientista. O juizão não quis saber. De papo manda para fora. O lateral direito do Peixe. Está expulso o Vitor Ferraz. Falta perigosa. Egídio bateu para o gol. Explodiu na marcação. O rebate e rebate. Tira a zaga do Santos. O Santos continuou com a bola. Será que o Santos atira um atacante? Será que vai ver onde ele está? O Palmeiras está com o jogador a mais. Será que o Vitor vai conseguir aproveitar essa vantagem? O Santos vai ter que correr um pouco mais para sufrir essa necessidade. E na meio que vira o Palmeiras. Não dá troca de passes. Lucas. Aqui pela direita. Nemo, Nani de fundo do Zabento. Tira a zaga do Peixe. Curtou, mas cortou. Uma sobra para o Robin. Robin vai passar o Beto. Vai passar o Beto. Vai passar o Beto. Vai para o Páris. 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 Vai Palmeiras. Para sair na frente por aqui. Para aproveitar a vantagem de um jogador a mais. Está aí jogando mal a bola sobre o Robinho. Robinho tocou para o Zé Roberto. E meu bem, Lucas Bários. O Paraguaiu bateu o rasteiro sem chances com o goleirão do Peixe. Sai na frente o Verdão aqui na decisão da Copa do Brasil. Vibra e vibra muito o Lucas Bários. Santos 0. Palmeiras. 1. É, o Verdão vai precisar se virar em 2 para conseguir o empate. Para superar esse jogador a menos. Alisson. Alisson para Giovani. Giovani para Lucas Lima. O Santos tem muita qualidade. Tem vários jogadores que podem encher uma responsabilidade. Mas o Verdão tem que aproveitar essa vantagem. Tem que levar uma boa e um ótimo resultado para decidir na Linhas Park. E acaba o primeiro tempo por aqui. Santos 0. Palmeiras. 1. 1. 1. E o Verdão já saiu jogando por aqui. É, será que o Palmeiras vai vir para cima para não criar a vantagem? O Santos tem a necessidade de correr atrás do placar. Lembrando que na final da Copa do Brasil não tem um gol marcado fora, hein? Não tem esse fator. O Bruno, o Frazer Roberto. A bola capa passando por todo mundo. Giovani vem trazendo o peixe aqui pela direita. Quem sabe um belo lance. Encarou, tocou para o Lucas Lima. O Lucas Lima tentou. Acho que a Ricardo Oliveira não conseguiu. O Lucas Lima tentou de novo. Bem, o Fernando Fraz. Lá vem o Lucas. Lucas aqui pela direita. Vem que vem com o Tudu Verdão. Lateral para a equipe do Palmeiras. O Dudu se movimenta. Ela vai pedir a bola. O Dudu está com ela. Tentou o passe para o Lucas Bários. Acabou perdendo o fone. A trombada do Juizão deu sequência. Tentou o cruzamento. Escanteio para o Palmeiras. O Palmeiras aperta. O Santos se segura. A bola lá dentro. Olha o bate-rebate. Tira a saída do Santos. Domina e domina a malucas. É isso. É lateral aqui para a equipe do Peixe. Cabe gol. Cobra muito uma lateral. Lá vem a equipe do Palmeiras. Robinho. Robinho para Gabriel Jesus. Devolveu para o Robinho. Quem sabe ela. Seu batida para o gol. Um gol. dos Palmeiras. Para ampliar a vantagem por aqui da decisão. Para levar um ótimo resultado para o Allianz Parque. Robinho para Gabriel. Gabriel Jesus para Robinho. E enxerga a bomba para superar o goleirão do Peixe. É o segundo gol do Palmeiras. O Palmeiras vai aproveitando. E muito bem a vantagem de um jogador a mais. Vibra e vibra muito o Robinho. Santos 0. Palmeiras 2. Será que o Verdão já decidiu esse título no primeiro jogo? Mas o Santos é forte. O Santos é grande. E vem para o ataque com o Ricardo Oliveira. Tentou o passe do meio. O Pitoruco tentou cortar no consigo. O Ricardo Oliveira encarou. Levou. Caiu o Dario. Chibir pediu o pênalti. E salva. Saga do Verdão. Quase, quase diminuiu o Santos. Lance polêmico por ali. Juizão não deu nada. Mandou seguir. Gabriel Jesus tentou lançar o Lugas Bários. Aí está difícil. Finalzinho de partida. Os jogadores já estão bem cansados por aqui. Renato. Lucas Lima. Ah, bem equipe do Peixe. Trabalhando a bola. Tentou o passeio por aqui. Não conseguiu. Corta. Bem equipe do Palmeiras. Gabriel Jesus. Vai encarar a marcação. Lucas Lima vem na cobertura. Jesus mandou lá dentro. Vai passar botão do mundo. Vai dormir. Vem para as últimas tentativas da equipe do Santos. Acabou perdendo a bola. Arouca. Ele que jogou por cinco anos na equipe do Santos. Lucas. Para Arouca. Arouca vem a arma na equipe do Verdão. Gabriel Jesus tomou a chegada. Erro para Lucas Lima. Arouca aperta. Tenta ficar com ela. Não perde. Roba incrível. E acaba o jogo por aqui. E que jogaço. Digno de uma final. Santos zero. Palmeiras. Dois. E é isso aí galera. Primeira partida da decisão da Copa do Brasil 2015 aqui no canal. Rodrigo Game 18. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. No canal Rodrigo Game 18 aqui. O melhor time é o seu.